Rapaz, eu tô com uma saudade de pôr uma festa, viu? Só um cabisco, tá aquele... Alô, som? É o Gê! Som de PL! Quando ela escuta o tio Tcha-Tcha, não consegue controlar a pena Imagina ela dançando junto com a amiga Embraza, embraza com a colega Embraza, embraza com as colegas Embraza, embraza com as colegas Embraza, embraza com as colegas Dança no meio da neplina Cê tá louca de tabela Ela é a mais linda da quebrada Mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade, MC Rick, é de toda Essa menina quando bebe, ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa, eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas, ela sentando igual doida No escurinho aquelas coisas, eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas, ela sentando igual doida No escurinho aquelas coisas, ela sentando igual doida Quando ela escuta o tchutcha-tcha, não consegue controlar a pena Imagina ela dançando junto com a amiga Embraza, embraza com a colega Embraza, embraza, embraza com as colega Eda, embraza com as colegas Encha no meio da neplina Cê tá louca de tabela Encha no meio da neplina Mas comigo ela é pouca Passa de exclusividade MC Rick é de toda Essa menina quando bebe Ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas Eu caí pra lá e foda No escurinho aquelas coisas Ela se estando igual doida No escurinho aquelas coisas Ela se estando igual doida E aí eu sou seu jefe de pele Tu é feiticeiro? Como que tu acha montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar